Neste capítulo, o esposo continua fazendo elogios apaixonados em favor da sua esposa, destacando aspectos físicos, mas também sua postura e sua linhagem nobre. Em resposta, a esposa promete mais do que apenas satisfazer o desejo de seu esposo por ela. Ela promete que o amará com alegria e que desfrutará da vida ao lado dele. O que aprendemos neste capítulo é o seguinte, o relacionamento conjugal envolve mais do que apenas sexualidade e romance. O relacionamento conjugal duradouro envolve todos os aspectos da vida e leva o homem e a mulher a desfrutarem com otimismo os dias que passam juntos, sejam eles repletos de boas aventuras ou manchados por tristes experiências. A fidelidade conjugal inclui as alturas de experiências marcantes e lindas, mas também as experiências tristes e comuns da planície. Querido amigo, querida amiga, receba um forte abraço e o desejo de bênção de Deus para você neste dia. Obrigada. 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 Obrigada.